Olá, meus amigos, Deus abençoe você, sejam todos bem-vindos, que bom ter você conosco em mais um dia de nossa novena, em preparação para esse novo ano que se aproxima. Eu tenho certeza absoluta que nada vai nos impedir de celebrar o ano da bênção, da graça e da vitória. E tudo isso a gente vai conseguir, minha gente, quando a gente se aproxima de Deus. Então sejam todos bem-vindos e você que chega pela primeira vez, que nos encontrou aqui, seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho, joinha, like, comentário, é para todo mundo. E coloque também as suas intenções, o que você está esperando, o que você está pedindo a Deus para esse novo ano. Então coloque isso, deixe o seu comentário com muito carinho. E vamos nos reunir para esse nosso sétimo encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero convidar você agora a invocarmos juntos a luz, a presença, a força do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nesse sétimo dia de nossa novena, vamos pedir a Deus o dom de sermos mais caridosos, amorosos e pacientes, minha gente, com o nosso próximo. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe amorosa, diante de Ti nos reunimos para iniciar este sétimo dia de nossa novena, como filhos que buscam a sua intercessão. Olha para nós, pobres pecadores, com os Teus olhos de ternura e apresenta-nos ao Teu Filho, nosso Salvador. Nesse dia, pedimos, ó Maria, nossa Mãe, a graça de uma fé profunda, uma esperança inabalável e um amor que nos faz olhar para o amanhã com fé e esperança. Ensina-nos a trilhar os caminhos da virtude, inspirados pelo exemplo luminoso que a sua vida nos inspira a cada dia. Santa Maria, Mãe de Deus, guia-nos em cada passo, ampara-nos nas horas de dificuldade e nos torne dignos de receber as bênçãos que, com amor materno, a Senhora derrama lá do céu, por sua amorosa intercessão. Rogai a Deus por nós, agora e para sempre. Amém. A decisão de conferir a Maria o título de Teutócos marcou um ponto crucial na história da Igreja. Essa designação esclareceu a crença da comunidade cristã em Jesus Cristo e forneceu uma confirmação adicional acerca da natureza de sua encarnação. O que a Igreja já acreditava sobre Jesus desde os tempos apostólicos foi oficialmente ratificado no concílio de Éfeso, no ano de 431. E agora eu quero convidar você a abrir o seu coração, porque juntos vamos ouvir e meditar a palavra de Deus. E o texto escolhido para hoje, minha gente, 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13, o hino ao amor. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será iniquidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, descorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor, palavra do Senhor, graças ao bom Deus. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar, Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser, Quando estou mais perto de Ti, fortaleces o meu viver, Te adorarei com todo o meu ser, Te exaltarei com meu coração, Majestade estou aqui para Te render meu louvor, Minha gratidão. Te adorarei com todo o meu ser, Te adorarei com todo o meu ser, Quando estou mais perto de Ti, Fortaleces o meu viver, Te exaltarei com meu coração, Majestade estou aqui para Te render meu louvor, Minha gratidão, Minha gratidão, Minha gratidão, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Intercessora, Chegamos ao término deste sétimo dia de nossa novena, E somos agradecidos por sua presença constante em nossas vidas. Agradecemos por nos ouvires com paciência maternal, E por nos conduzires aos braços misericordiosos do Teu Filho Jesus. Neste dia, Experimentamos a sua ternura, Sentimos o calor do Teu amor, E aprendemos contigo a arte de confiar na providência divina. Guarda-nos, Mãe querida, em teu coração imaculado, Para que possamos perseverar na fé, E viver na luz da verdade, Principalmente neste novo ano que vamos viver. Santa Maria, Mãe de Deus, Aceita nossa gratidão, E continue a interceder por nós, Diante de Deus, Por todos nós, Teus filhos que tanto Te amam. Que fortalecidos por esta novena, A Mãe, possamos seguir os passos do Teu Filho Jesus, Nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, E perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, que assim como Maria se tornou morada do Divino, Possamos nos tornar templos vivos da sua graça. Que ao acolhermos sua presença em nossas vidas, Possamos traduzir essa divina conexão em ações, Que resplandeçam a santidade e o amor, Que Maria tão graciosamente exemplificou. Amém. E agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, Porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, Vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, Ao concluirmos hoje, Senhor, esse nosso sétimo encontro, Pedimos a tua benção sobre cada filho, cada filha, Que se prepara com muito amor, com muito carinho, Para receber esse novo ano como um presente do teu coração, Senhor. Mas agora pedimos a tua benção sobre esta água, Tão limpa, pura e transparente, E ao tomá-la, desça sobre cada filho, cada filha, Todas as bençãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe muito você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Divulgue o link também para os seus contatos. E a gente vai se encontrar amanhã Para o nosso oitavo dia de nossa novena. Deus abençoe.